meu nome é Rodrigo e agora vou ensinar vocês a treinar em casa primeiro peito pra cima, pra baixo pra cima, pra baixo pra cima, pra baixo pra cima, pra baixo pra cima e pra baixo agora vamos ir para o braço píceps e tríceps é agora se prepare aí na sua casa vamos lá braço agora abdominal, preparando? tá aí? vamos lá vamos lá vamos lá aquecimento vamos lá agora peito cima e baixo em cima e baixo cima e baixo abdominal todo mundo comigo braço agora costas trapézio peito tchau 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 Eu não posso ter que me sentir Satisfaction 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 Eu vou fazer isso Braço Ombro Costas Trapécio Peito Braço Abdominal Relaxando 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 os músculos Peito Bíceps 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 Bíceps